O negócio funciona tão bem, sabe? Que assim, dá até dó de tirar. Estou muito feliz com esse carro, velho. Fala, Ricardo. Tudo certo? Tranquilo? Estou aqui com o Ricardo Maeda Dono do Gol Preto Que está andando aqui na Armagedon da área 15 E tem um diferencial nesse Gol Dos outros carros que estão aqui Muito difícil de ver hoje em dia Antigamente era mais fácil de ver Nas corridas e nos autódromos Então conta pra gente um pouco O que tem de diferente nesse carro Dos outros que estão andando aqui hoje Eu acho que esse carro é o único carro Que está andando no Armagedon com uma FT250 E é o kit Sim, é o kit Gear e o booster E o boost controller 2 Putz, que animal, cara Isso é o preparador, o piloto E o mecânico do carro Conta pra gente um pouco como é que é hoje em dia O pessoal andando com o gear integrado Com FT500, FT600 Às vezes com muito mais função Muito mais tecnologia E você está andando junto com os caras No Armagedon, tirando gente com esse Muito mais nova Ainda com esse equipamento mais antigo Sim, sim É que nem eu falo pro pessoal da equipe Que o negócio funciona tão bem, sabe Que assim, dá até dó de tirar Entendeu? E cara Assim, eu falei pro pessoal Eu só tiro Se um dia ela começar a me dar dor de cabeça Conseguimos tirar uma cavalaria boa do carro Entramos na casa dos 5 segundos No prep, sabe? Fomos rei da 015 duas vezes E a gente vem participando de todos os armagedons No último de Londrina Nós ficamos nos top 32 E agora Ficamos nos top 6 Alguma coisa que fala Aí acabamos de puxar com o bandido Infelizmente ele deu um BOzinho aí Na parte mecânica E não conseguimos puxar Mas cara Eu sou muito feliz com esse carro, velho Ele tá montado há quanto tempo, mais ou menos? Acho que uns 8 anos Nossa E vocês andam já com a 250 Sim O Gear e o Boost desde essa época Sim, sim Sem mexer em elétrica, nada Você que fez elétrica também Foi um amigo meu Que tava aprendendo a mexer Ele falou Ah, eu monto pra você E segue a mesma elétrica hoje em dia Sim Não mudou nada Até você olhar elétrica Aí você fala assim Nossa, como é que funciona esse negócio? Mas ó Funciona muito bem, cara E eu falei pro pessoal Eu não troco por nada A não ser se um dia começar Me dar dor de cabeça Futs, legal demais, cara Legal demais Hoje Com as FT's mais novas Toda tecnologia que tem Não sei se você teve oportunidade Ou já teve a chance de turnar Alguma FT um pouco mais nova A 600 A 600 Sim Encontra alguma dificuldade hoje Em relação ao Datalogger Mais antigo Alguma coisa Ou, cara, vai embora Nada, cara Eu vejo assim É que nem O pessoal fala É mais simples Do que O que você mexe Sabe Hoje Pra nós Tem mais dificuldade De mexer com uma FT Igual a sua Do que as modernas As modernas Hoje em dia Tá bem mais fácil De manusear, né E eu já tive a oportunidade De manusear E eu vi Que também não é bicho De sete cabeças É bem mais fácil Vocês tem também O Passat da 015 Passat da 015 Pegando também Com uma 400 Um Gear e um Boost E um Datalogger Também, né Tem, um Datalogger Puts, show de bola, cara Muito legal Muito legal Hoje em dia Ainda ver o pessoal Utilizando esses equipamentos Mais antigos Equipamentos aí Puts 2006, 2007, 2008 Com um distribuidor Com um distribuidor Aí numa bobina só Uma bobina DMI Desbancando muita gente E equipamento muito mais novo Então, Ricardo Muito obrigado De novo Por disponibilizar o carro Pra gente mostrar Pro pessoal do canal Mostrar que hoje em dia Ainda O pessoal anda Com a linha mais antiga Vira a tempo Tira a cavalo E ainda desbanca Muita gente Que anda Com esse é o mais novo Então a gente te agradece Por disponibilizar O seu tempo E o carro Imagina É um prazer E nada mais justo Que por ser uma das FT's Mais antigas A andar aqui No Armageddon Em várias pistas A gente te dá um presente Né Em homenagem Aí a produção Jogou pra gente Um presente Uma camiseta Da Race Pro Eu tenho o Race Pro Dos lados Como é uma das mais antigas Da Race Pro Foi uma das primeiras Muito obrigado Um presente pra ti Obrigado Que você está usando Obrigado mesmo Imagina Então gente Não esquece De se inscrever no canal Deixar o like No vídeo E deixar o comentário Aí embaixo Do que vocês mais gostaram Nesse Gol E se alguém Ainda hoje Anda com essa linha Mais antiga Gear Boost Controller 2 Race Pro S350 Deixa aí Que a gente gosta De saber O que vocês usam E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal Obrigado.